Olá pessoal, bispo Thiago para mais um vídeo aqui. Estou pegando aqui os dias para gravar as lives que eu participo com o apóstolo Edilson. E essa live foi dia 15 de fevereiro, numa quinta-feira, semana passada. Eu vou pegar duas ocasiões aqui na live que talvez você não prestou atenção para te ajudar a lembrar, a orar, a direcionar profeticamente. E você não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no nosso canal e faça comentários. O seu comentário é muito importante, nem que seja para fazer um olá, paz e o Senhor, ou Deus abençoe, é muito importante o seu comentário aqui embaixo, tá ok? Então eu convido você a ver esse vídeo aqui, essa live da quinta profética que foi feita dia 15 de fevereiro de 2024. Vem comigo. Que prefere ir lá na terra da areia para comprar confusão, né? Para comprar confusão, para ir lá falar mal de Israel, né? Um país que sempre, sempre foi parceiro nosso, sempre nos ajudou. Primeiro país que quando tivemos a tragédia de Brumadinho, foi o primeiro país a enviar soldados para ajudar no resgate das pessoas que foram atingidas, né? E aí esse lixo, esse demônio, né? Esse ser diabólico, esse ser das trevas, porque esse cara é um ser das trevas. E eu não tenho nenhum medo de falar sobre isso. Não tenho receio de falar isso, porque eu falo com a autoridade espiritual e a autoridade de um profeta. Esse homem, ele deu a vida dele para Satanás, né? E ele é completamente usado por Satanás. E todos aqueles que estão aliados a ele, né? São usados por Satanás. São usados por Satanás. Isso é terrível, terrível, né? É um ser desprezível mesmo. Mas, amados, a palavra do Senhor, ela é muito clara, né? Ela é muito clara. De Deus não se zumba. Eu sei que muita gente está aí no desespero. Ah, porque até quando? Está difícil. Irmãos, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, Deus, ele sabe a hora de agir. Sabe, os últimos dias mostrou, amado, que o Brasil e o brasileiro precisa ser tratado. O brasileiro ainda não entendeu o recado. O brasileiro ainda não entendeu o recado. O brasileiro ainda não percebeu, amado, a gravidade do que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, lamentavelmente, a grande, uma grande parcela da população brasileira ainda, ainda é adepta ao pão e ao circo, né? Muita coisa vai vir ainda, tá? Não gostaria de chegar aqui e falar o que eu vou dizer, mas nós ainda vamos ter problemas, vamos ter problemas seríssimos, amado. O Brasil ainda vai passar por alguns momentos extremamente complicados. O senhor tem mostrado para mim, amados. Vamos ter problemas com muita água ainda, muita chuva nos próximos dias aí. Já terminando fevereiro, começando março, vamos ter problemas, inundações, deslizamentos. Vamos ter problemas aí, amados. Infelizmente, amado, a economia brasileira, ela vai passar por um estreito muito grande. Vamos perder investidores internacionais. O Brasil vai entrar realmente num momento, assim, complicadíssimo. Não gostaria, confesso que eu não gostaria de passar esse tipo de notícia para vocês. Mas o Espírito Santo tem me mostrado, né? Eu não fico fazendo vídeo toda hora. Se eu for gravar vídeo, toda vez que eu dobro meus joelhos e o Espírito Santo começa a mostrar, amados, né? Aí você pergunta para mim também, apóstolo, e aí, o Deus não vai descer a espada? Irmão, Deus vai, sim. Deus vai descer a espada. Deus vai descer a espada. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um momento, tá? Tudo tem um momento. Essas pessoas, né? Elas estão brincando com coisa séria. Essas pessoas estão brincando com coisa séria. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Irmão, olha só, olha só. Pronto, essa foi a parte da live. Agora nós vamos para outra. Que ele finaliza com mais uma revelação importante. Para a gente saber. E para a gente estar calçado de oração. Para a gente ser prudentes também, tá bom? Antes disso, escreve aqui o que você está achando. E se não der o like, dá o like para mim. Que é muito importante para o algoritmo dar continuidade. E mostrar para mais pessoas que não conhecem o apóstolo e a nós, tá bom? Vamos lá. Ontem foi quarta-feira, né? Terça-feira, o Brasil já tinha passado de 600 mil. 600 mil casos, amado. Até o final de semana, né? Vamos passar de um milhão de casos de pessoas com dengue. E não para aí, amado. Hospitais super lotados. E vai ter muito mais, irmãos. Vai ter muito mais. Já disse para vocês, domingo já tem reportagem. Domingo já vão começar a tentar jogar conversinha mole, conversinha fiada. Já vão começar a vir com papo furado de doença, né? Agora, olha, uma outra coisa que Deus mostrou, hein? Para mim. Eu nem vou esperar para colocar em vídeo, não. Mas o Espírito Santo mostrou para mim, amados. Que vamos ter um surto de uma doença de pele, que se manifesta principalmente na pele, tá? E pele de criança, crianças. E vai, né? Febre e erupções na pele. Foi a visão que Deus me deu. Então, vamos estar orando aí também, né? E vamos rejeitar essa história de ter que ficar usando focinheira. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Tá repreendido em nome de Jesus. E nós, amados, vamos buscar cada dia mais e mais a blindagem. Que o Espírito Santo nos blinde, né? Que o Espírito Santo nos guarde. Nos proteja de todo ataque do inimigo. Amém. Em nome de Jesus. Que a mão do Senhor venha nos guardar. Venha nos guardar. Neide, eu já falei sobre a poupança, né? Estão aí falando, sim, constantemente e tal. Há, sim, uma intenção, amados. Mas, olha, eu procurei me informar, tá? Não estaria falando isso aqui se não tivesse bastante fundamentação e segurança para falar o que eu vou dizer. Não se preocupe em relação à questão de poupança, tá? Eles não vão conseguir. É, o sonho deles é, é claro. Eles querem tudo para eles, né? Eles querem tudo para eles e nada para nós. Mas, não vão conseguir, amados. Não vão conseguir. Ok, pessoal? Gostaram? Dá o like. Se não se inscreveu, se inscreva. Se não comentou, agora comenta aqui o seu comentário que você achou. Se concorda, se não concorda. Quer abençoar, não quer abençoar. Mas tudo com respeito, hein? Se desrespeitar, o próprio YouTube bloqueia você. Tá bom? Então dá aquele likezão. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe poderosamente a sua vida.